Muito bem amigos da TV Sudoeste, olha, hoje nós vamos encerrar o nosso programa em uma externa também aqui com o doutor Vicente Michaliz, que é advogado e também representa o Sindicato Rural aqui de Pato Branco, neste caso da recuperação judicial do Grupo Lavoura, que teve agora a aprovação para o início da fase, de uma nova fase, uma fase muito importante em toda esta caminhada que esta empresa se lançou aqui no município de Pato Branco. Bem, doutor Vicente, nossos telespectadores, entre eles muitos dos credores do grupo, devem estar se perguntando o que significa isso na prática, doutor Vicente, aqui para os telespectadores do TV Rural. Bom, primeiramente é importante destacar, Beto, que eu preciso separar a minha fala em dois momentos. Primeiro, como representante do Sindicato Rural, devidamente autorizado pelo presidente Radical Dato a falar em nome da entidade, e como credor do Grupo Lavoura, que sou, tenho haveres a receber juntamente com o Grupo Familiar. E digo isso por quê? Porque o Sindicato Rural teve uma participação de fundamental importância no sentido de organizar os agricultores, credores, até o momento da Assembleia de Credores, que votou o plano de recuperação judicial que foi apresentado pelo Grupo Lavoura. O Sindicato nunca esteve próximo do Grupo Lavoura, o Sindicato sempre esteve defendendo os interesses corporativistas da classe de produtores rurais, juntamente com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que é presidido pelo senhor Avelino Zoc. E esse trabalho do sindicato se deu até a fase de aprovação do plano pela Assembleia de Credores, que foi amplamente aprovado. Passada esta fase, todo o processo foi concluso para o juiz, com todos os recursos, inclusive recursos que eu, como advogado, havia também questionado em relação aos credores que são chamados de credores normais, os quirografários, as pessoas jurídicas, aqueles que não são agricultores, que não se enquadram como pessoa física, agricultores. E todos esses recursos ou impugnações que foram apresentadas em relação à Assembleia de Credores, dentre as quais um termo de aceitação em relação às condições para poder receber como patrimônio, que foi juntado antes da Assembleia pelos credores, foi questionado, mas a lei permite que isso seja feito, inclusive, se fosse em quantidade maior, talvez até não precisasse ter sido realizada a própria Assembleia de Credores. Isto feito, esses termos apresentados e esses recursos todos analisados pelo juiz e todos, na sua grande maioria, indeferidos, o juiz da causa homologou por sentença a aprovação do plano de credores, dizendo que ele se sobrepõe e, dessa forma, reconhecendo a existência de uma classe especial de credores comuns ou quirografários, como se chama, que são os produtores rurais. E que daqui para frente, eu digo que separa a minha fala, porque agora o sindicato se retira. Nós não teremos mais nenhuma atuação. Daqui para frente, atenderemos, sim, os nossos associados, mas não a classe dos agricultores, de um modo geral. Quem for agricultor filiado ao sindicato dos trabalhadores deve procurar aquele sindicato. Atenderemos os nossos, mas daqui para frente é um trabalho que se inicia agora dos credores, que conforme determina a própria sentença que homologou o plano de recuperação judicial, teremos que constituir uma empresa, uma sociedade anônima, que será uma administradora de bens. Essa empresa não terá o intuito de realizar atividade prestacional, de beneficiamento, recepção de grãos, etc., o que faz uma serialista, o que faz uma cooperativa. Nós simplesmente vamos receber este patrimônio... Doutor, e qual é o valor deste patrimônio em relação à dívida atualizada hoje, só para que a gente tenha uma ideia? Eu não tenho esses dados para te informar, sim, de pronto. Eu teria que consultar o processo e até porque a determinação é clara, somente serão beneficiados os produtores rurais que aderiram ao plano. Então, esse valor é muito variável. Ou seja, todos aqueles que aderiram até a data, até o dia da Assembleia e que tenham os seus termos de adesão ao plano de recuperação judicial serão beneficiados. Então, eu teria que fazer um cálculo para ver quanto que são esses valores e que serão os futuros proprietários desse patrimônio que será transferido agora aos poucos. Primeiramente, nós vamos precisar constituir essa empresa, que será uma sociedade anônima. Precisaremos organizar os credores. Imagino que isso será dado uma largada por parte do próprio administrador judicial e do juiz da causa, para que nós possamos dar início à constituição dessa empresa e, aos poucos, irmos recebendo esse patrimônio que precisará ser administrado. Num primeiro momento, existem alguns bens que já estão arrendados, que geram uma receita, para o conjunto de agricultores que serão beneficiados com esse recebimento. E a intenção é trabalhar com a venda desse patrimônio depois, para que ele possa ser convertido em pecúnia, em dinheiro, para que cada qual receba os seus valores. Acredita que chegará a satisfação do crédito de todos os credores? Dos credores... Habilitados. De todos os credores, sim. Eu digo com relação ao patrimônio daqueles que assinaram o termo de concordância, ou pessoalmente, ou através de advogado, ou através dos sindicatos. Quem não assinou, fica na fila. Se sobrar alguma coisa, poderá receber lá adiante. Na verdade, assim, quem não assinou o termo, é importante que consultem os seus advogados, o sindicato afiliado, porque tinha o prazo até a data da Assembleia para fazê-lo. Em não fazendo, entra na condição de credor quirografário, dentro daquela proposta que foi apresentada pelo Grupo Lavor e aprovada pela Assembleia de Credores, que é do recebimento com o deságio, e naquele prazo, lá de 18 anos para receber, o deságio de 80%. Dificilmente terá um crédito satisfeito no volume original, corrigido. É, na verdade, na integralidade, não. Por isso é que eles apresentaram, por isso que a empresa apresentou essa proposta, que seria a única execuível do ponto de vista contábil, e que eles apresentaram na Assembleia de Credores. E é importante destacar, Beto, o seguinte, que produtores que sejam, por exemplo, pessoa jurídica, que não têm os seus créditos, ou mesmo as pessoas físicas, que não têm os seus créditos originários de grãos ou de contratos que foram descumpridos pelo Grupo Lavora, eles não se enquadram nessa condição. Mesmo que pretendam ingressar agora, não têm essa condição. Então, esse é um outro importante aspecto a ser destacado. Para finalizar, doutor Vicente, existe um prazo, tanto agora na condição de credor, como também de advogado, imaginado de satisfação desses créditos para estes habilitados? Um tempo, porque, via de regra, esses programas de recuperação judicial se arrastam ao longo de muitos anos. Segundo alguns entendimentos, a contagem de prazo se daria 15 dias após a homologação pelo juiz, que se encerraria agora no dia 8 de fevereiro. Evidentemente que nós teremos recursos de apelação, porque se trata de uma sentença terminativa, e esses recursos de apelação dependem agora da forma de recebimento pelo tribunal. Se com efeito suspensivo, no duplo efeito, pela experiência que nós temos tido no acompanhamento desse processo, já existe desembargador prevento no tribunal, os recursos têm sido recebidos sem efeito suspensivo, o que significa que o processo de transferência desse patrimônio vai se dar normalmente. Existe um trâmite, Beto, é importante que se destaque isso, que diz respeito à necessidade de desoneração de alguns bens. Alguns bens têm garantidores, então está sendo negociado já há muito tempo pelo Grupo Lavoura, para substituir essas garantias, para que eles entrem em estado como se fosse uma aquisição originária da propriedade, sem nenhum tipo de ônus sobre esses bens. Então haverá um tempo para que isso aconteça. Importante destacar aos agricultores, aos credores agricultores, que nós teremos um tempo. O processo é lento, o processo é demorado, tem as suas fases, existe essa possibilidade de que venha a ter esses recursos, e haverá um tempo até receber. O importante é que os nossos créditos passarão a estar atrelados a um valor imobiliário, é um ativo, e esse ativo nós temos a expectativa de que a partir do momento que sair da propriedade do Grupo Lavoura e passar a integrar a propriedade dessa empresa, desta sociedade anônima constituída por agricultores, terá uma valorização. E aqueles créditos que nós tínhamos lá atrás com soja a R$ 80, R$ 90, R$ 100 e hoje soja a R$ 160, R$ 168 a saca, temos a expectativa de que possamos recuperar essas perdas que nós tivemos no período. É o que se espera, o doutor Vicente Michaliz, representando o Sindicato Rural de Pato Branco e também como credor do Grupo Lavoura, nos dá estas orientações importantes. Via de regra, paciência é a palavra de ordem em situações assim. Obrigado, doutor Vicente. E o TV Rural de hoje, com estas explicações, vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição.